A campanha Pintando 7, uma iniciativa filantrópica do Grupo Gazin, retorna com força total no próximo mês, trazendo generosidade e apoio às instituições que mais necessitam. Em 2022, a campanha alcançou, nacionalmente, um marco impressionante, arrecadando mais de R$ 2 milhões em doações, beneficiando a APAI e outras entidades semelhantes. A campanha doa R$ 7 para a APAI a cada compra acima de R$ 100 realizada nas lojas do varejo do grupo, não só reforçando o compromisso social da Gazin, mas também destacando a importância da colaboração comunitária. Os gerentes da Gazin de Rolim de Moura realizaram uma visita ao SER para conversar com Daniel Simeão, presidente do centro. Em Rolim de Moura, a campanha Pintando 7 da Gazin irá pintar um quadro de esperança e união, demonstrando que juntos pode-se fazer a diferença na vida de muitos.